Pós, meio TV Clube, não é? A tecnologia. Estamos ao vivo. Muito bom. Então, boa tarde para todo mundo. A gente está em 22 de setembro de 2022. Não sei se vocês sabem, mas hoje é o dia internacional sem carro. E eu falo isso porque há uns anos atrás um menino me procurou para ser orientador dele na geografia. Eu nem achava que podia. E a gente fez o nosso primeiro encontro, foi o Cauã. E hoje a gente está aqui encerrando uma caminhada no mestrado. E quero abrir os trabalhos. Eu sou o professor Alessandro, o orientador do Cauã, para a defesa de dissertação de mestrado dele. Aqui no programa da geografia da Federal do Paraná. Com muita alegria. E eu queria já iniciar agradecendo aos professores e professores que vão constituir a banca. A professora Flávia, muito obrigado. da Federal Fluminense. A professora Lúcia, também da Federal Fluminense. Colega, amiga de outras batalhas na arquitetura. E o professor Danilo, nosso companheiro aqui no programa da Federal do Paraná. A gente está em transmissão ao vivo. Espero que quem estiver assistindo aproveite essa dissertação nesse momento de defesa que é sempre muito importante em prol da ciência brasileira. Eu vou fazer já uma organização para que a gente se prepare na sequência, né? E eu acho que seria mais natural a gente começar com os professores que estão chegando agora nessa caminhada. Então, a gente inicia com a professora Flávia. Depois a gente passa com a professora Lúcia. E, por fim, o professor Danilo faz suas considerações. Se a gente achar que tem que fazer um intervalinho rápido aí no meio, a gente pode ter também, por pedido dos professores, fazer o intervalo, tá? Mas a gente pode ir seguindo também. Beleza? Obrigado mais uma vez. Cauã, você tem teu tempo agora. Você acha que já tem treinado. Desejo boa sorte para você. E é aqui, tá? Acho que está falando que o palco é teu. É isso aí. Boa tarde, gente. Só pedir para o Mário, por favor, colocar os slides. E é isso. Vamos, primeiramente, agradecer, né? Todo mundo que está aqui, todo mundo que está assistindo. Disponibilizou um pouco do seu tempo. E, especialmente, a banca, né? A professora Flávia, a professora Lúcia, o professor Danilo, que disponibilizaram um bocado de seu tempo para ler, né? As 245 páginas de dissertação. E estão aqui hoje para a gente conversar um pouco sobre o trabalho. Bom, começar com uma confissão para vocês. Eu tentei não utilizar nem barras, nem parênteses no título, né? Se não conseguir, foi meio que inevitável, assim. Na verdade, o título foi uma das últimas coisas que surgiu, né? O trabalho. E eu acho que o sentido da barra ali, ela aponta, né? Para essa dupla consideração, né? Que o trabalho buscou acerca da palavra comum, né? Desse conceito. Enquanto um processo coletivo, né? Um processo de construção coletiva e também um objetivo, né? Um objeto virtual de análise. Então, é com muita alegria que eu estou aqui hoje para trabalhar um pouquinho desse tema, desse trabalho com vocês. Bom, antes de mais nada, eu queria falar que a trajetória, né? Que me levou a essa pesquisa. Não foi uma trajetória usual, assim, no sentido de delimitação de um objeto, né? A definição de uma metodologia e da campo para provar essa metodologia. Na verdade, o meu contato com as cozinhas comunitárias, ele veio, né? Dentro de uma atitude mais despretensiosa, né? Somente querendo ali colaborar um pouco, né? Como voluntário nas cozinhas. E, bom, nesse período pandêmico, onde elas representaram, né? Ações de solidariedade, mas ações também de combate a toda uma... um esquecimento, né? Do poder público em relação, não somente à pandemia, mas os outros efeitos correlatos, né? Como a fome que aumentou drasticamente, né? Nesses últimos dois anos, né? A fome e insegurança alimentar. E essa pesquisa, ela segue, então, um caminho que é descrito, né? Pelo artesanato intelectual, né? Do Mills. E tem muito a ver também com a palavra fazimento, que é uma palavra que o MST utiliza muito, né? Para descrever seus processos, que é essa ação, né? De aprender fazendo. E como um artesão, né? Que vai desenvolvendo a sua técnica, né? Talhando e tecendo a sua obra. Assim, a gente entende também, né? Como o trabalho de pesquisa. Isso aliado ao método transdutivo, né? Que o Lefebvre coloca. Que, basicamente, muito simplesmente, né? Falando, consiste em admitir um objeto virtual de análise, né? Que, nesse caso, são os espaços comuns. E buscar, na realidade, né? Tensionar a realidade em relação a esse objeto virtual. E de forma correlata também, né? A ritmo análise, que se coloca como um olhar possível. Que o Lefebvre constrói durante toda a sua trajetória, né? Acadêmica. E culmina na ritmo análise como um olhar possível de pesquisa. Teórico, metodológico, mas também prático, né? Em relação, principalmente, ao cotidiano, né? Uma crítica do cotidiano. E, bom, acho que isso tudo, né? Conversa com essa citação do Stavridis, que eu coloquei aqui. Que diz, né? Que é importante teorizar, mas não é o bastante, né? Chegar na realidade com uma teoria e tentar provar essa teoria na realidade. Mas também, né? Fazer um caminho diferente, né? Buscar, né? As ações contemporâneas, os movimentos contemporâneos, quais são as suas ações, seus discursos, sua forma de organização. E, a partir desse encontro de teoria e prática, né? Ter esse algo interessante. É um pouco esse movimento que a gente tentou colocar no trabalho. Aqui, basicamente, a estrutura, né? Que foi pensada a dissertação. Ela foi pensada em sete capítulos. Os três primeiros capítulos são capítulos mais conceituais. Então, no primeiro, eu faço uma discussão sobre espaço público, né? Criticando o conceito de espaço público enquanto uma utopia abstrata, né? Muito resultado do urbanismo moderno, né? Que influencia uma concepção ideal de espaço público, né? E como que a realidade desafia essa própria concepção ideal. E, nesse sentido, propondo o espaço comum enquanto uma possível superação. Não no sentido de substituir o espaço público, mas de complementar. Entender que o espaço comum pode abarcar relações que nem o espaço público, nem o espaço privado compreende, né? E também, a partir disso, pensar, inclusive, em tipos de propriedade alternativa ao público e ao privado. Como tem se experienciado em alguns lugares do mundo, como em Nápoles, né? Na Itália. E, bom, no capítulo 2, eu trabalho em como que o conceito de espaço público é entendido dentro da teoria da produção do espaço do Lefebvre. Dentro da trialética, né? Colocada por ele. Ou o espaço percebido, o espaço concebido, o espaço vivido. E como que a gente pode entender a ação das cozinhas comunitárias enquanto práticas diferenciais. que subvertem a valoração hegemônica do espaço, enquanto valor de troca, admitindo para isso o valor de uso neles. No capítulo 3, eu trabalho um pouco sobre a questão da comida, como que a comida tem relação com a cidade. Através dessa ideia da comensalidade, que é o espaço-tempo de comer juntos. Comensalidade significa compartilhar uma refeição. E eu trabalho como que os espaços de comensalidade foram modificados pela modernidade, pelo modo de vida urbano contemporâneo. O capítulo 4 e 5 são capítulos mais metodológicos. No capítulo 4, faço uma definição da ritmo-análise e um pequeno estado da arte das relações possíveis entre ritmo-análise e geografia. No capítulo 5, é mais as propostas teórico-metodológicas do trabalho. O capítulo 6 e 7, infelizmente, ele cortou ali, né? Pelo tamanho do slide na hora de passar, mas o capítulo 6, né? É intitulado Geografias do Fazer Comum. E foi um capítulo mais de amarração, tentando juntar as experiências e elaborar uma análise geográfica dos seus fazeres. Enquanto o capítulo 7, que é a política relacional do espaço, e tenta entender a relação das cozinhas, das experiências colhidas, em relação a esse conceito que a Dori Messe propõe de política relacional do espaço. É importante citar que esses capítulos, eles são mediados, intermediados, por sete momentos de escrita mais livre, mais direta, e que foram denominados como atravessamentos. Nesse sentido de atravessar mesmo a teoria, né? Através de uma escrita que traga uma aproximação da parte empírica, de modo a não deixar ela numa região do trabalho, isolada, mas promover esse diálogo, né? Com os outros momentos da própria escrita da dissertação. E, enfim, também elas se propõem, né? A você apropriar o leitor possível, né? Se apropriar do trabalho de uma outra maneira, lendo talvez apenas os atravessamentos, né? Então, também foi pensado nesse sentido de propor um outro tipo de contato com a pesquisa. Aqui, rapidamente, as referências teórico-metodológicas, essas, digamos, são três pilares fundamentais do trabalho, no entanto, colocados em diálogo com várias outras referências, mas em destaque, né? O Lefebvre, o Stavridis e a Dori Messey. Do Lefebvre, então, o conceito principal de produção diferencial do espaço para compreender o impacto sócio-espaciais das cozinhas comunitárias em relação à produção, né? Do espaço público hegemônico. Do Stavridis, a ideia principal, né? De instituição e expansão do comum, mas de forma correlata e complementar e fundamental também, né? O espaço comum, os fazeres comuns. Isso tudo para propor, né? Como eu falei, né? Uma superação da dicotomia público-privada, interpretar as relações entre os lugares e as redes por eles compostas e também para compreender os limites, né? Para a expansão do comum. E da Dori Messey, até difícil colocar, né? Um conceito, porque a ideia de espaço proposta por ela é fundamental para o trabalho. Nesse sentido, entender o espaço não como um container, né? Como uma coisa abstrata, que você pode olhar de uma forma simplesmente abstrata, mas também entendendo como ela coloca, né? Como um encontro de trajetórias. E isso é essencial para compreender essa proposição política que a Dori propõe e, consequentemente, para a gente analisar como que as cozinhas comunitárias também se colocam enquanto potencialidades políticas, né? Ao entender o espaço também como um encontro de diferentes trajetórias. Bom, como eu falei, né? A pesquisa, ela seguiu essa influência teórica do alternato intelectual. Nesse sentido, o recorte de campo, ele não foi pensado, delimitado antes da pesquisa. Mas ele foi encontrado conforme se foi fazendo a pesquisa. Então, vocês podem perceber, né? Embora a maioria dos lugares de campo se concentrem dentro de Curitiba, outros lugares também fizeram parte da pesquisa. Aqui eu tentei destacar pelas cores, né? Vermelho para a rede dos movimentos sociais, azul para a rede da Mesa Solidária e amarelo para a rede da Gastromotiva. E, bom, eu queria destacar um desses lugares, né? Que é aquele pontinho que está em cima da minha câmera aqui. Que, enfim, vocês percebem que é o lugar mais longe, né? Fisicamente. No entanto, é um dos lugares mais próximos em termos de relação com essa rede, né? Ali se localiza o assentamento contestado na Lapa. E é um dos principais lugares, né? De articulação e de produção de fazeres comuns de um dos coletivos estudados, que foi o coletivo que me emita usar a terra. Aqui nessa primeira foto, né? Ali no canto esquerdo do slide, é um desses dias, né? Um desses sábados de mutirão dentro do assentamento contestado, que se consolidou, então, enquanto um lugar de produção, não somente de produção de gêneros alimentícios, mas produção de experiências, de saberes, de fazeres comuns. E, enfim, até técnicas mesmo, né? De como plantar e como colher através do método agroecológico. E tudo isso, né? Se caracteriza no que o Heidnagli chamam de comum imaterial, né? Quando o comum é entendido também, não somente como um bem, mas também como essa coisa que é mais intangível, mas que também é resultado de uma produção e de um fazer, né? Desse mesmo fazimento, né? Como colocado. Embaixo a gente vê uma das situações de expansão do comum, né? Que é a horta agroflorestal do Papa Francisco, que fica no bairro Sabará, que é resultado também dessa força, né? Que o coletivo adquiriu e conseguiu expandir para outros lugares. Então, né? Aqui a gente tem os lugares de produção e do lado a gente tem os lugares de preparo. Essa divisão entre produção, preparo e distribuição, ela foi realizada entendendo, né? Os principais conjuntos de práticas socioespaciais que estão associadas às ações das cozinhas comunitárias. Então, eu fui percebendo que não dava somente para analisar isso olhando só para as cozinhas, né? E, enfim, olhando só para os lugares de distribuição, né? Mas entender o ciclo da produção, né? Englobava também entender todos esses espaços, né? Como que eles foram se articulando dentro dessas diferentes redes. Ou não se articulando, no caso de algumas delas. Enquanto aos lugares de distribuição, acho que é importante colocar, né? Essa foto lá na Praça Rui Barbosa. Se você for hoje na Rui Barbosa, né? Na hora do almoço, de segunda a sexta-feira, você vai ver que tem muita gente lá. Não existia essa distribuição antes da pandemia. Esse lugar, ele se consolidou durante a pandemia, né? Um lugar de distribuição. E hoje é o principal lugar, né? De acesso à comida, marmitas, à comida de graça dentro do espaço público de Curitiba. E marmitas da terra, né? Distribui nas quartas-feiras, na segunda, terça, quinta e sexta, é o MNPR. E se você for nessa fila, você vai ver que não são só pessoas em situação de rua. São trabalhadores informais, sonelinhas, ambulantes, entregadores de comida, trabalhadores formais também, às vezes, artistas de rua, viajantes, enfim, uma infinidade de tipos de identidades, né? Que se encontram naquele lugar e tecem relações que não aconteceriam se não fosse, né? A produção daquele espaço de comensalidade. Embaixo, a gente vê, então, uma das sedes do Mesa Solidária, que é esse espaço, né? Destinado, que é do conjunto, né? Da rede da Prefeitura de Curitiba, que é também destinado para a realização, né? Da entrega de marmitas e refeições. Bom, aqui, então, queria falar um pouco sobre essas duas redes, e vou falar também sobre o Mesa Solidária, mas antes, destacar a rede da Gastromotiva. Foram identificadas, então, no trabalho, três redes que funcionam com certa autonomia entre si, de cozinhas comunitárias. Uma dessas é da ONG Gastromotiva, que é uma ONG nacional, que tem ações locais aqui em Curitiba, além de outros lugares do Brasil e também de fora, e que, antes da pandemia, era uma ONG de... uma incubadora social de projetos relacionados à gastronomia, né? E, com a pandemia, ela também começou a fazer projetos de cozinhas solidárias, e ela funciona a partir de editais, editais semestrais, que articulam projetos já existentes, né? E dão fomentos para eles continuarem, e também, em contrapartida, né? Ter produção de relatórios, produção de participação em informações, e vocês percebem, né, que ali tem uma centralidade nesse ponto ali do meio, que é exatamente a sede da Gastromotiva, que funciona como um hub logístico, né? Da produção, dos alimentos que vêm do SEASA, que não é um lugar de produção, né? Mas é um lugar de distribuição, e que vai até ali, e daí vai para as pontas, né? Onde é preparada a comida e distribuída. Aqui, no lado direito do slide, a gente tem a rede da Mesa Solidária, que é um programa da Prefeitura de Curitiba, e acho que é importante contextualizar um pouco sobre esse projeto, né? Do Mesa Solidária, que ele, enfim, nasceu, né? Em 2019, mais ou menos, e ele tentou se consolidar enquanto um projeto, né? De fato, primeira vez em abril de 2021, né? Março e abril, na tentativa de passar o projeto de lei que ia colocar o Mesa Solidária como um instrumento impositivo. Isto é, todas as cozinhas, né? Coletivos que faziam distribuição teriam que entrar nesse Mesa Solidária para conseguir fazer, usar as indumentárias, respeitar o local e o horário, e também, se não fizesse isso, tinha que pagar a multa, né? Esse era o projeto de lei que tentaram passar surgindo em regime de urgência na Assembleia Municipal de Curitiba. Bom, diante do absurdo, né? Os movimentos sociais e coletivos se organizaram e conseguiram barrar, né? Apesar da publicização, né? Esse projeto, mas fez com que, isso não impediu, né? Que ele fosse introduzido. E hoje, se vocês entrarem no site lá do Mesa Solidária, vocês vão ver que está escrito que existem quatro locais de entrega de alimentos e mais de 60 instituições participantes. No entanto, locais, de fato, né? Que funcionam de maneira cotidiana e somente o que está em funcionamento atual, né? É o da... Que eu mostrei na foto anterior, que é o Mesa Solidária da Praça Tiradentes. Foi inaugurado no final do ano passado, se eu não me engano. E... Enfim, é uma rede, né? E as 60 instituições que eles falaram, né? Que funcionam. Na verdade, eu consegui identificar apenas quatro que se encaixavam como cozinhas solidárias, né? De fato. E essa informação, então, eu entrei em contato com a responsável na prefeitura pelo Mesa Solidária e ela me disse que ela não poderia passar as informações a 60 instituições porque não se tratam de instituições. São pessoas físicas que são cadastradas ao Mesa Solidária e a partir disso, e não tem um vínculo, né? De formal, assim. Às vezes, é bastante esporádica a ação, mas é utilizada para propagandiar, né? Que existe, né? Toda uma conjunção de associações, né? Dentro do programa. E também, né? Infelizmente, é um programa que é muito interessante, mas infelizmente ele não potencializa, né? Esses possíveis laços, né? Possíveis ações conjuntas que poderiam existir entre as cozinhas para pensar soluções para combater a fome em Curitiba. No entanto, ele parece ser um programa que terceiriza o serviço para poder distribuir nos locais apropriados e tirar isso do espaço público, né? A distribuição. Ainda que não seja o argumento que as pessoas, né? Que propõem, né? Os técnicos da prefeitura indicam. Bom, em contraste, né? Aqui a gente tem a rede dos movimentos sociais que foi principalmente, né? Capitaneada pelo Mermitas da Terra que é o coletivo associado ao MST o MNPR que é o Movimento Nacional da População em Estação de Rua e o MTST. A gente percebe olhando para esse mapa também que é uma rede que também tem uma certa centralidade que é naquele ponto ali perto do centro da cidade que é exatamente a cozinha do Mermitas da Terra, né? Fica no Sepúria. Essa centralidade ela existe por conta da amplitude que o próprio coletivo tomou, né? Nesses dois anos e meio de atividade e a concentração de militantes, né? E por ser um espaço onde a produção que vem do assentamento vai para lá e depois é distribuída para outras cozinhas mas ao contrário das outras redes o que se percebeu aqui é que essa que existe uma tendência para a expansão do comum ao invés de controle e manutenção dele em espaços fechados do seu fechamento então isso pode ser percebido por alguns exemplos um deles é a cozinha da UMT que é essa primeira foto aqui que é a Associação de Moradores e Trabalhadores do Bolsão Formosa fica no Novo Mundo em Curitiba e é uma cozinha que ela surgiu primeiramente era um espaço que recebia doações do MST e ela foi instigada pelo próprio MST pelo Mermitas da Terra a montar sua própria cozinha que hoje funciona às quintas-feiras através também da organização dos próprios moradores que distribuem para os próprios moradores do entorno e pessoas que são de rua também que vivem por ali e enfim foi um processo que surgiu a partir da outra cozinha a partir de Beno nesse processo organizativo outro exemplo muito interessante é a ocupação Marielle Franco que é a da foto ali embaixo da cozinha solidária do MST que também tem uma história muito legal essa ocupação fica no Tatuquara foi uma ocupação espontânea que ela não surgiu com a liderança de nenhum movimento e ela está se encontrando bastante desarticulada até que ela enfim o MST entrou lá para fazer a cozinha primeiramente mudar um espaço reformar um prédio que tinha e botar a cozinha e a partir da cozinha esse espaço ele continuou ele foi o motor de organização dentro da ocupação eles estavam correndo disco de despejo conseguiram se articular politicamente hoje o MST é um dos movimentos que lidera a ocupação e organiza e o nome da ocupação que antes era Veneza mudou para Marielle Franco também nesse processo também acho que bastante significativo por último aqui a gente tem a agrofloresta do Chaquinha que foi construída também na dinâmica de multirão através do trabalho do Marmitas da Terra com outras organizações que fica no Boqueirão em Curitiba numa comunidade bastante periférica e que infelizmente apesar do processo de construção ter sido muito interessante a dinâmica que foi resultada hoje essa agrofloresta ela se encontra desativada então representa um pouquinho dos limites também da situação do comum através dos limites para a expansão que nesse caso o que se observou foi um fechamento do comum então a ideia era que esse espaço servisse para a mobilização coletiva das pessoas da comunidade e que elas conseguissem produzir coletivamente ali serviço como espaço de organização também só que daí enfim os ritmos da própria cidade do modo de vida urbano de ter que sair da ocupação da comunidade da vila e todas as dificuldades de uma vida naquele contexto social impediram que conseguisse criar uma dinâmica de trabalho coletivo e eles preferiram dividir os canteiros por família cada família cuidar de um canteiro isso é uma coisa que é muito significativa nisso do fechamento do comum essa divisão dos canteiros e a privatização de certa forma cada um cuida do seu e que causou em última instância a desmovilização total então representa também esse conflito que o Lefebvre aponta entre os ritmos cíclicos que esse modo de produção principalmente agroecológico demanda e o ritmo linear que a cidade impõe o modo de vida urbano impõe para as pessoas esse slide então ele mais ou menos ele resume o último capítulo da dissertação capítulo 7 que enfim tenta trazer à luz algumas cruzamentos possíveis entre a política relacionada ao espaço e as experiências das comunidades comunitárias através da ideia de espaços comuns então primeiro a gente tem apareceu esse conceito de solidariedade reflexiva através da obra da Jody Dean que é uma socióloga estadunidense e esse conceito ele apareceu assim de uma maneira caiu como uma luva para entender as ações principalmente do MST dos outros movimentos sociais que falavam muito em solidariedade ativa o seu tipo de solidariedade popular e essa solidariedade reflexiva ela coloca como um possível uma possível marca de relação interpessoal dentro do nosso modo de vida coletivo e ela coloca isso em outra posição com outros tipos de solidariedade que é aquela afetiva de laços mais emocionais que tem como parentes e a convencional que é uma solidariedade que vai condicionar a identidade da pessoa à presença e a ação da solidariedade como a gente percebeu no caso daquele bolsonarista que disse que negou a marmita para a pessoa perguntando quem ela ia votar isso é uma coisa que nunca aconteceu em uma entrega do MST que eu presenciei ou de outros movimentos sociais que entregam no espaço público a solidariedade nunca é condicionada a alguma coisa até porque o MST o MST o Marmitas da Terra fala muito dessa solidariedade de trabalhador para trabalhador e o trabalhador funciona aqui o que a Jody Dean chama de outro generalizado que é uma abertura identitária que permite com que várias pessoas se enquadrem naquilo não precisem serem julgadas por uma outra estereótipo então a pessoa não é mais um morador de rua ela é de um trabalhador com fome que tem tanto direito quanto o cara que está de terno também pegar essa marmita e muitas vezes eu vi pessoas de terno de pessoas descalças de cima atrás da outra e isso tem a ver então com entender toda essa abertura identitária que tem muito a ver com o que o Stabilis coloca enquanto Trisholtz enquanto esses espaços potenciais na cidade de abertura e de condição de liminaridade que é um conceito muito importante para ele e por fim aparece então autogestão como um modo de organização desses espaços comuns que também são entendidos pelo Lefebvre como uma componente utópica do direito à cidade mas não uma componente utópica no sentido de uma utopia abstrata mas utopia concreta e experimental que vai se fazendo então para a gente pensar nesse direito à cidade como o Lefebvre idealiza que não é um direito só à acessibilidade e ao uso da cidade mas um direito à participação nos processos de produção da cidade e criação dos espaços e isso para ele é essencial a gente pensar conjuntamente na autogestão estendida que é o conceito completo para a gente entender o direito da cidade e parece que as experiências coletivas de trabalho coletivo eles dão vazão a essa autogestão finalmente trazendo bem resumido algumas considerações finais então evidenciou-se que as cozinhas além de serem espaços de sobrevivência espaços que são foram feitos para matar a fome de quem estava passando fome são também espaços de incrível organização e mobilização coletiva como se mostrou nos exemplos dados quando compreendidos como uma instituição de expansão do comum e das três redes identificadas então aquela que mais se mostrou potente em termos de expansão do comum foi a dos movimentos sociais e também se mostrando mais potente em termos de produção de espaços diferenciais e a partir disso identificou-se alguns processos ainda que embrionários de projetos autogestionários experiências de autogestão que podem servir para a gente pensar uma aplicação mais experimental utópica do direito à cidade e tudo isso converge então nessa perspectiva da política relacional do espaço que consiste então a gente desenvolver um tipo de solidariedade para com os outros capazes de compreender as implicações coextensivas do viver juntos e ao mesmo tempo entender nossa responsabilidade mútua com espaços e lugares que a primeira vista aparecem alheios e alheios a nós mesmos e por fim bem por fim deixar essa citação da Donnie Messing com vocês e falar que essa construção de equivalências que ela coloca é uma construção de encontrar sincronias entre diferentes ritmos sociais e ritmos de lutas já em curso que enfim estão às vezes territorializadas nos seus lugares mas que a partir dessa visão de um espaço como um espaço relacional elas podem convergir e produzir outros tipos de especialidades mais potencializadoras de uma emancipação social e humana e se me tem mais dois minutinhos queria que o Mário colocasse por favor o trailer do filme que eu fiz sobre as cozinhas comunitárias nesse processo todo do mestrado eu também produzi um documentário sobre as cozinhas que na verdade foi o que me instigou a fazer pesquisa mais tarde esse documentário eu tive o prazer de exibir ele para o coletivo e agora queria mostrar o trailer dele para vocês também nesses últimos dois minutinhos Fome não é um dado natural fome não é um dado biológico fome é um processo social produto da desigualdade produto de uma de uma elite insensível produto do sistema econômico perverso e aí para o E é isso aí, gente. Muito obrigado. Acho que pode dar início às suas considerações, professora. Eu? É isso? É comigo? Tá bom, tá bom. Bom, em primeiro lugar, eu quero dar boa tarde para todo mundo que está aqui assistindo e também saudar os professores, Danilo, a Lúcia, que agradecer o convite do Cauã, do Alessandro. É muito bacana estar aqui, na verdade. Estou bem feliz. E a primeira coisa que eu quero colocar, agora ainda veio o documentário, quanto trabalha, que trajetória densa que eu acho que você construiu aí e com registros muito múltiplos que você produziu. Então, de certa forma, agradecendo já, fazendo essa saudação para todo mundo que está aí, eu queria já até começar a falar do seu trabalho, que é o quanto ele é múltiplo, e agora, na apresentação que você trouxe para a gente, você trouxe mais uma camada ainda, que veio pelo seu documentário. Então, eu quero agradecer o convite, porque eu acho que a gente tem um campo de diálogo que vem sendo construído. E eu acho que o seu trabalho traz mais uma ponta nessa conversa toda, mais um nó nessa rede. E é um baita de um nó, é isso que eu queria dizer. Eu acho que o seu trabalho é isso, 250 páginas. Mas é muito bacana, muito bem cuidado. Você tem muita consciência das passagens que você está construindo ali, dos autores que você traz para cada conceito que você vai acionar, porque eu acho que você está trabalhando com esses conceitos de forma viva. Então, a primeira coisa que eu acho que vale ressaltar. Mas eu fiquei pensando assim, a gente tem que convidar quem está vendo aí assim, a ler o trabalho. Porque, na verdade, o seu trabalho tem tantas camadas que fica difícil a gente ter acesso a todas essas camadas pela sua apresentação. E até mesmo quando eu estava lendo, eu acho que você construiu uma arquitetura no seu trabalho, com os atravessamentos, que ela é muito bacana. Aí eu fiquei pensando, bom, quando eu estava lendo, eu vou ler agora para a banca, isso vai ser um tempo, num tempo e espaço específico de um processo de avaliação, mas eu quero voltar depois, porque eu quero ter a experiência de ler o seu trabalho nessa arquitetura que você construiu, pelos atravessamentos. Mas, evidentemente, na hora que a gente está lendo, talvez essa arquitetura fique menos próxima para a gente, porque a gente está lendo para a avaliação e para uma banca. Então, é só isso, né? Porque é isso, a gente vai falar de ritmo análise, a gente vai falar de momentos, tempos e espaços diferentes que o seu trabalho vai acionar. Então, a primeira coisa, eu acho que você construiu bem os caminhos escolhidos ali. A arquitetura, eu acho mais que uma estrutura, é uma arquitetura sutil ali, pela qual você vai trazendo essa praxis do seu trabalho para dentro do texto. E aí, eu acho que vale a pena a gente conversar, porque você é muito atento, o seu trabalho traz referências de vários momentos de pesquisa que você teve nesses últimos anos, essa é a impressão que eu tive. Então, as notas são cuidadosas, no sentido de, olha, eu estive nessa palestra, que alguém disse isso. Então, o seu trabalho vai trazendo uma verdadeira morfologia de como esses debates estão se encontrando para você trazer para essa questão. Então, eu acho que isso é de uma sutileza, é muito interessante. E o que eu acho, do ponto de vista daquilo que me interessa bastante no seu trabalho, por isso que eu disse que ele é um nó dessa rede muito forte, é que você encara a ritmo análise, assim como outros autores vêm encarando, e sabe das referências de como as pessoas estão construindo isso por aqui e por ali. E aí, eu comecei a sentir, primeiro, uma parceria, eu senti bastante parceria no seu trabalho, sabe? E aí, a Lúcia está aqui, que tem me escutado, tem tido a paciência comigo, ultimamente, e outros autores que você está colocando ali, o seu trabalho me trouxe a forma como essas conversas da ritmo análise estão se construindo também numa rede, né? Ou como a gente vem enfrentando, desejando trazer isso de forma mais viva, né? E por várias perspectivas. Então, eu fiquei pensando, de tudo que eu tenho lido também, que eu percebi que a ritmo análise, no seu trabalho, ela entrou como quase que uma validação e uma construção da sua prática de pesquisa, sabe? Porque eu acho que você teve dois mais... Eu percebi dois momentos, mas acho que você teve pelo menos dois momentos fortes de construção de uma validação da sua pesquisa. O primeiro é trazer nítido o fato de que essa temática sua, das cozinhas, né? Ela era pertinente. Eu percebi um esforço enorme no seu texto para isso. Para a gente, né? Que acha isso desde sempre, até falar, ué, mas por quê? Até a gente perceber o mundo científico que a gente vive, o mesmo mundo de debates, né? Até mesmo sociológicos, né? Geográficos que esteve construído até então. Que hierarquiza bastante algumas dimensões do debate, mais focalizadas no trabalho produtivo, e deixa outras, né, para trás. Então, você teve o esforço de trazer essa temática para dentro, para a centralidade, né? Para a validação. E a sua prática de pesquisa apoiada na ritmo análise como uma validação também que começa a encontrar em vários pontos, né? Aqui e ali, reforços, né? Eu acho que... Eu percebo que é uma... Com tanto respeito aqui, né? Uma avaliação super séria aqui, mas é uma galera que começa a juntar as mãos para trazer essa forma de pesquisar que ela é dentro, ela é fora, ela traz o corpo da gente nacionado, vivo. Então, eu acho que é um ponto muito forte, assim. Porque eu também queria ressaltar a extensa revisão bibliográfica que você faz. Ela não é extensiva, ela não se torna cansativa. Você é muito sutil na sua revisão bibliográfica, eu acho. Mas ela vem oportuna, né? E aí eu tive, né? Eu tenho tido o prazer de ir em conversas sobre ritmo análise. Recentemente, eu tive num trabalho do Diego Cervantes, que eu não sei se você teve contato com ele, talvez, pela USP, mas vocês vão entrar em contato, isso eu asseguro, que está num esforço enorme de trabalhar ritmo análise. Aí eu me lembrei do trabalho do Danilo, que foi orientado pelo professor Evânio. O trabalho da Cassia é orientado pela professora Lúcia, que está aqui, e alguns outros, vários, assim, né? O do Michel, que esse acompanhei muito de perto, assim, que são, sabe, são, na verdade, é uma galera que está construindo diversas miradas, né? Eu também gostei bastante do fato de que a sua pegada da ritmo análise, ela é dentro e fora do Lefebvre, você reconhece essas dimensões, né? Porque não é só Lefebvreana, né? O caminho da ritmo análise não é só Lefebvreana, mas também é, e a gente partilha, né? A crítica da vida cotidiana como um ponto de saída, uma premissa fundamental. Mas você reconhece outros debates, né? E eu percebi, assim, a cuidade com que você reconhece a importância de outros debates que estão circulando, que são mundiais, mas também, às vezes, alguns exercícios que são tão exaustivos. Teve uma palavra que veio, né? No seu trabalho, não por você, acho que você traduziu, mas alguém fala, bom, isso foi tão exaustivo que quase construiu uma geografia cadavérica, né? Num dos... Que é muita cuidade que você teve para perceber as potências de várias miradas, a ritmo análise, e algumas delas tão exaustivas, ou seja, não são desimportantes, mas que acabam levando, talvez, para um campo de uma geografia que a gente não deseja neste momento, né? A gente deseja uma geografia mais, de fato, mais purificada. Então, eu acho que... E aí, eu percebo, assim, eu acho que isso é conversa para muito, viu? O seu trabalho é conversa para muito, para muito, assim. Mas eu fiquei pensando, assim, no momento, eu tenho percebido diferentes exercícios de aproximação da ritmo análise quando os trabalhos vão se consolidar, né? Alguns deles trazem a ritmo análise como uma dimensão da prática da pesquisa, que eu acho que está muito no seu, sabe? A ritmo análise, ela vem embrenhada. Então, você não tem momentos do trabalho que você vai descrever aquele ritmo, né? Exaustivamente. Eles vêm entrando, especialmente nos atravessamentos, né? E há outros trabalhos, né? O caso do trabalho do Diego Cervantes, que eu acho que em breve a gente vai ter, né? Alguma coisa dele para ler já, em que ele consolida estratégias mesmo de enfrentamento da ritmo análise com tópicos dentro do trabalho, né? Então, por exemplo, A Cidade Incessante, eu estou até citando o trabalho dele sem que ele ainda esteja circulando, mas só para a gente perceber que há diferentes formas. Essas duas são as que eu pensei aqui, mas elas vão se multiplicar. Então, eu estou conversando isso, eu vou parar logo, mas é que é tão bacana, né? O exercício e a força também, a intensidade que o Calan trouxe no trabalho que dá vontade da gente sentar, né? Largamente, né? Pausar tempo e espaço e construir uma conversa boa sobre isso, né? Aí, Calan, eu queria dois pontos, assim, que eu fiquei... Um, talvez seja uma pergunta para reflexão, né? Num exercício ali, né, do ensaio Ritmo Analítico lá das cidades mediterrâneas, quando o Lefebvre faz aquela análise, né? Eu percebi, né, quando eu li aquilo, e depois autores conversando sobre aquele texto, é que existia um certo rebatimento de verticalidades históricas, né, temporais, que ele trazia para uma horizontalidade da presença de determinadas diferenças entre umas cidades e outras, é como se houvesse esse movimento, né? E eu sempre fiquei na cabeça, né, porque, por exemplo, daquele texto para o Ritmo Análise, propriamente dito, são dois exercícios bem diferentes, né, pelos quais o autor traz a Ritmo Análise para a escrita, para a cena. E aí eu fiquei pensando no seu caso, quando você chega à conclusão de que um desses movimentos, uma dessas práticas que você acompanhou, ela trazia mais, né, a produção da cidade como comum, do comum, né, dessa espacialidade relacional de uma maneira mais forte, né, e tem a ver com os movimentos sociais e muito fortemente com o movimento com o MST, né? E aí eu fiquei pensando se a gente, como a gente deveria refletir isso, porque esse movimento social, ele é muito importante para a gente no Brasil, né, e ele vem de uma prática múltipla, mas incessante, eu diria, incessante que eu quero dizer, mesmo que ela seja reprimida num ponto, ela aparece no outro, de uma prática do comum, né, de uma produção do comum. Então eu fiquei pensando, assim, se também pela Ritmo Análise a gente conseguiria perceber que algumas práticas, mesmo que elas não estejam num mesmo espaço ao longo do tempo, ou seja, consolidadas formalmente, né, elas vão aparecendo aqui e ali, mas há conexões entre essas práticas, esses tempos e espaços, e isso está presente no por aqui agora. Sabe, assim, então quando você vai numa ação, ou pelas pessoas que estão ali, que participam, que as suas memórias acionam práticas, né, então eu acho que talvez a gente pudesse, né, você pudesse falar um pouquinho sobre isso, se você quiser, evidentemente, né, não é uma arguição, sobre o fato de que talvez talvez essa temporalidade funda e diferente com relação às outras que você estudou, se ela implicaria numa Ritmo Análise também diferencial, né, eu acho que talvez sejam verticalidades, né, temporais que a gente possa trazer para uma comparação horizontal, eu acho que essa é uma questão, né. Tem muita coisa para conversar, mas eu não vou me demorar, porque eu quero ouvir os outros professores, né, que são professores que vão enriquecer demais essa conversa aqui. Eu gosto muito da maneira como você trouxe o espaço público, né, imagino que você tenha parceiros maravilhosos aí de debate, aliás, né, também queria parabenizar seu orientador, porque ele esteve junto com você nessa, porque você escreve bastante, é muita coisa, então eu imagino, né, que essa peça escrita, ela foi fruto de muito esforço e muita dúvida também. Mas a maneira como você traz espaço público é muito legal, eu já estou até pensando quando você terminar, né, quando o seu trabalho se tornar público, efetivamente, né, que eu vou abrir o grupo de estudo aqui, vão ler, porque é muito instigante, ele põe todo mundo para se mexer, e o seu espaço público, ele tem, a maneira como ele vem, tem para mim uma característica fundamental que não poderia ser perdida em mais nenhum debate do espaço público daqui para frente na geografia, que é essa coisa de evitar uma ideia de um espaço aberto, né, é um espaço aberto. E aí a gente tem essas densidades, fechamentos e aberturas, eu acho que elas são muito relacionadas aos fundamentos históricos sociais que são os nossos, da nossa sociedade, né. Então eu acho que isso é uma densidade do seu entender do espaço público muito boa, né, e ela traz vários acionamentos quando você vai lidar com qualquer espaço público, porque ele não é aberto em princípio, né, isso é algo que a gente precisa realmente conversar, eu acho que muita gente que tem falado sobre o espaço público já hoje em dia tem trazido essa crítica, porque também essa falsa, né, não é uma falsa, mas uma abordagem insuficiente, talvez, faz com que a gente fale sobre a perda do espaço público sem que a gente efetivamente encontre de que espaço público estamos falando, né. Então eu acho muito bacana, veio muito bacana, eu só senti, talvez, um pequeno detalhe, nem valeria falar isso aqui, porque o trabalho não tem, o trabalho está muito bom, né, fica o convite para que as pessoas leiam, o trabalho é responsável, né, com fundamentos e conteúdo, mas a hora que você começa o seu trabalho pelo cyber, né, pelos filmes, pela imagética, né, do cyberpunk, eu confesso que eu fiquei pensando se, para mim, aquilo me acolheu como o começo do seu trabalho, sabe, eu entendi, eu entendi o que você quis, não há dúvida sobre isso, eu também acho muito bacana essa entrada, mas às vezes eu fiquei me pensando, assim, que de certa forma aquele é o grau zero do seu trabalho, né, e eu não sei se o nosso grau zero de reflexão bateria ali, sabe, então eu não estou, não é uma crítica de modo algum, mas está num ponto muito estratégico do seu trabalho, né, que é o começo, é a abertura, né, e aí eu fiquei pensando, que eu falei, ah, não vou falar isso, porque o trabalho é tão bom, mas eu falei, não, a hora da gente conversar isso, nossa conversa só está começando aqui, né, então é isso, assim, eu queria reforçar finalmente, né, o seu trabalho tem muita qualidade, ele tem muita pertinência científica, porque ele traz para o debate questões que, né, que foram muito suprimidas como centralidades nos debates sociológicos, geográficos, né, nos debates urbanos, a questão da cozinha, a questão, né, de práticas em tese da reprodução, que no fundo, no fundo, são da produção, né, então eu acho que ele tem uma pertinência, ele tem uma pertinência também estratégica, eu diria, de discutir algo, algo da pandemia que a gente precisa discutir, sabe, são muitos níveis de pertinência que o seu trabalho tem, eu acredito que ele vai ser derivado em várias, né, publicações, assim, porque é bom que ele circule, né, eu acho que você teve uma estrutura formal de realização dele muito interessante, mas que eu acho que ela vai ser saboreada, né, por nós, depois, talvez para a banca não seja tão possível, porque a gente acaba tendo um cronograma que faz com que essas camadas, elas não sejam tão saboreadas, né, e eu acho que do ponto de vista dos conteúdos teóricos, você é muito consistente em trazer vários autores e várias miradas para aquilo que você está debatendo, né, sempre trazendo relevância para o caminho que você vai escolher. É claro que há uma, assim, se a gente for ponderar o quanto de reflexão teórica e o quanto de imersão prática que você teve, eu acho que há uma preponderância de uma reflexão teórica, né, sem que isso tenha criado dificuldades para você, porque você teve, né, uma postura de pesquisador muito atuante, mas eu acho que isso diz respeito ao momento que esse trabalho foi feito, né, a gente não pode passar por isso, e aí com isso fica a minha última palavra, que é te parabenizar por ter enfrentado dessa forma um momento tão difícil que a gente passou, que foi da pandemia, tanto, né, do ponto de vista da sua vida quanto da sua vida de pesquisador. Então é isso, eu fico por aqui, já falei demais, quero ouvir os professores maravilhosos que irão falar. Muito obrigado, professora. Depois eu terei prazer em responder as perguntas. Eu acho que tá mudo, prof. Sim, tenho certeza que tava mudo. Boa tarde a todos e todas. Posso ir, Cauã? Joia. Bom, eu conheci Cauã durante a pandemia, uma das boas coisas, apesar de tantas ruins, que a pandemia possibilitou, foi isso de fazer a disciplina à distância. E aí, eu não sei como o Cauã achou minha disciplina, que eu tava oferecendo aqui na UF, e ele lá de Puritiba resolveu fazer a disciplina. E eu qualifico de um grande encontro, porque desde as primeiras aulas eu entendi que o Cauã tinha todas as qualidades, isso tem uns dois anos já, né, Cauã? Um ano e meio, dois. Eu entendi que o Cauã já tinha ali todas as qualidades de um intelectual de estofo. Aquele que pensa, questiona, vai e volta, escreve bem, costura coisas muito interessantes. e desde então, mais ou menos, eu venho acompanhando a trajetória do Cauã nesse trabalho. Então, pra mim, não foi surpresa uma excelente qualificação, pra mim, já é, desde a qualificação dele, um texto de referência, e uma excelente tese. Como bem disse a Flávia, é claro que eu vou ter que voltar e ler de novo, como texto de referência mesmo, pra mim e outros alunos, Cássia, minha orientanda de doutorado, deve estar aqui, e a gente vai se debruçar, estudar, e discutir com o Cauã, muito do que ele coloca nessa tese tão interessante, tão profunda, tão bem trabalhada. e eu gostei especialmente da forma como o Cauã desenvolve o argumento, eu sou professora de metodologia, então, eu adoro ver como que a pessoa sai do que ela, da questão dela, que chama-se na metodologia a questão central, e vai aprofundar, até conseguir construir o seu argumento com solidez, para nos convencer, nos mostrar o que é que ele está querendo dizer, que é mais ou menos o que ele mesmo já disse lá, que o Stavros Stavrides nos exorta, traduzir, que é um pouco o papel do etnólogo, do etnógrafo, para comparar e disseminar, então, o Cauã traduz muito bem tanto a pegada dele quanto a essa teoria e essas filosofias, praticamente, quanto ao que ele viu e viveu. E também, não posso deixar de falar de um detalhe que, para mim, não é um detalhe, quando o Cauã fala, em algum momento, que estava colocada uma mera tolerância, obrigada, Cauã, porque a tolerância é somera, a gente tem que tratar da admiração do diferente e não apenas tolerar. Tolerar, eu acho que é coisa dessa era horrorosa que nós estamos vivendo, se tolerar uns aos outros e a gente deve partir para muito mais e isso é um argumento básico do comum e da comunalidade. Então, parabéns, desde já, pelas duas construções. E quando eu digo duas construções é porque eu achei as duas construções bem diferentes. O que eu li na qualificação foi uma coisa e o que eu estou lendo agora, o que eu li agora foi outra. Tanto e de tal maneira que esse texto novo da tese me suscitou algumas questões que a qualificação não me suscitou. então eu gostaria de colocar não como críticas, mas como pontos de reflexão. Eu acho que Cauã pode, e ele não vai parar aqui, a gente sabe disso, pode crescer ainda mais pensando um pouco em algumas coisas que eu vou colocar aqui é principalmente que eu não vou discutir a ritmo análise e a transdução, visto que temos aqui Flávia, que é top nessa área, eu vou me apegar mais ao que é do planejamento urbano. Também não sou geógrafa, então vou me apegar ao que é do planejamento urbano. então eu gostaria de colocar para o Cauã são algumas ausências teóricas importantes que eu acho que na verdade vão facilitar o trajeto que ele faz e duas colocações, duas referências que eu acho que complicam a vida do Cauã nesse trabalho mais do que simplificam. então eu vou começar do seguinte, os capítulos teóricos relativos ao espaço urbano, que são um e dois, me trouxeram o seguinte, em primeiro lugar, a conceituação de espaço público. Eu entendi perfeitamente que você, assim como Lefebvre, não quer parcelar o conceito de espaço público e por quê? No entanto, quando você fala de espaço público urbano, eu não entendo que você está parcelando, você está só localizando, porque quando você vai falar de espaço público em geral, você tem, primeiro, duas saídas. Uma é aquele espaço público mais filosófico, que é o da esfera pública, que inclusive pode prescindir de um suporte físico. e você tem em contraponto o espaço público físico tangível. Esse espaço público tangível, que é o que eu acho que você se refere na maioria das vezes, se você olhar para o meio mais natural, não existe absolutamente natural, praticamente, mais rural, mais natural, esse espaço público, fora do urbano, e aí eu estou pegando na concepção santosiana do território urbanizado, quando você pega esse espaço público, ele não acolhe, não traz, não suscita a esfera pública, que é uma estradinha vicinal no meio da roça. Não tem? Não tem esfera pública. Então, quando, eu acho que quando você nomina o espaço público urbano, você localiza, e você diz, olha, eu estou falando de um espaço público onde há lugar físico para a esfera pública, para esse acontecimento filosófico que é a esfera pública. Então, eu acho que esse conceito simplifica muito sua vida. E eu, o Cauã Leu, eu puxo a sardinha um pouco para o meu lado, porque em 2019 a gente publicou esse livro que fala exatamente dessa questão e discute políticas planejadas e políticas cotidianas, que é muito por aí que o Cauã vai tratar. E ali, então, eu acho que até hoje peguei para ver bem direitinho a definição de espaço público urbano como simples e puramente espaços de livre acesso onde podem-se dar os eventos e a coisa da esfera pública. Então, nesse conceito abrangente, é claro que ele é relacional, porque ele já está falando da liberdade de acesso e ele está falando da existência ou da possibilidade da esfera pública. E ele não toca nas questões de público versus privado, dentro versus fora, aberto, não no sentido que a Flávia estava falando, oco, aberto de fronteira ou fechado, de exclusividade ou rivalidade. Então, ele deixa bem, digamos, bem dinâmico e adaptável. Então, por isso que a gente trabalhou com isso. E como Cauã não adotou esse... Eu entendi por quê, mas como ele não adotou, e vários momentos parece que você navega indistintamente. Uma hora parece que você está falando do espaço público, esfera pública, e outra hora parece que você está falando do espaço tangível, físico. São várias páginas que eu anotei aqui. Inclusive, na página 51, você pede, fala que está faltando uma conceituação mais contemporânea. Só que a gente já tem uma conceituação mais contemporânea. é... Bom, e aí, inclusive, no finalzinho, nas considerações finais, você volta a falar do espaço público com essa coisa um pouco mais abstrata. Então, eu acho que tem que dar uma costurada nisso, baseada nessa literatura mais contemporânea, até porque esse livro que eu mostrei, ele não é um livro meu e do Jorge, ele é uma coletânea. E nessa coletânea existem outros capítulos muito interessantes e que têm muito a ver com o seu trabalho. Eu até fiquei pensando, será que o Cauã não leu? Mas aí eu lembrei que você leu, só que eu acho que tem mais tempo. E aí, agora, nessa virada que você deu para escrever, praticamente uma coisa bastante diversa, você não recuperou aquilo que já tinha sido lido lá atrás. Então, eu queria chamar atenção que essa conceituação que a gente faz e que o livro todo trabalha, tem também autores muito importantes como o Serpa, que você cita outros trabalhos de 2013, que é um livro só sobre espaço público, a Clara Irasabal, que discute a questão dos acontecimentos políticos nos espaços públicos urbanos, tem o Carmona, que discute classificação de espaços, etc. E também outros autores trazem discussões sobre, bom, o livro é sobre políticas cotidianas versus políticas públicas, que se discute muito na coisa da mesa solidária, cozinha solidária, que é a política pública com verticalidade se colocando onde já se faz uma política cotidiana. A questão do corpo nos espaços públicos urbanos, que a Ana Fanny e o Carlos discute tão bem. E mais ainda, a questão da estética da existência, da autocolocação, da autoaparição e do encontro disso com a alteridade que o Jorge Barbosa e a Ada Marceno discutem muito bem também. Então, na verdade, não estou aqui falando só porque acho que deveria, mas ao longo do livro você vai ver na falta que esses autores estão várias páginas, eu anotei no trabalho depois de passo, que está fazendo falta. Outra coisa que eu senti foi o seguinte, parecido, vamos dizer, uma questão paralela, similar, análoga, seria a conceituação de moderno e de modernidade, porque não está claro no trabalho o que você trata como moderno e como modernidade. Modernista, todo mundo sabe o que é, movimento modernista, século XX, etc., mas o moderno e a modernidade definitivamente não estão claros. Se você está tratando daquilo que trata, por exemplo, o Boaventura, Sousa Santos, quando fala do rompimento com a identidade que é contextualizada por religião, por clã, etc., e abraça uma identidade mais abstrata e mais individualizada, ou se você está falando da modernidade tecnológica que muitos autores datam lá de 1453, às vezes me parece que você usa a modernidade como contemporaneidade, e aí você não pode nem falar em pós-modernidade, porque não existe pós-contemporaneidade, ou outras vezes na página 100, por exemplo, me parece que você usa a modernidade como sinônimo de um consumismo contemporâneo, que é um mero filhote dessa modernidade que o Boaventura discute. Então, outra hora, na página 153, você discute a modernidade, você define a modernidade como um modo de vida urbano, e aí eu acho que te complica muito, porque o Jericó existe desde 9 mil anos antes de Cristo, chegou a ter 3 mil pessoas 5 mil anos antes de Cristo, Roma chegou a ter 500 mil habitantes, tinha prédio de 11 andares com moradinha em cima e comércio de serviço embaixo, tinha rede de esgoto, quer dizer, o que é modo de vida urbano? Você está falando no sentido santosiano? Então, vamos dizer, não é? E aí eu acho que para essa conceituação de modernidade que você está buscando, talvez bastem o Boaventura e o próprio Carlos Walter Porto Gonçalves, você cita exatamente o texto dele que define bastante essa questão da modernidade. são referências que você conhece, mas que de alguma forma você não puxou para esse trabalho final. Bom, e aí, ainda nessa toada bem mais simples, vou falar menos a partir de agora, quando você lê alguns autores que você adotou, você fala que é Miss Quedê, né? Então, é claro que não é possível você fazer referência a todos nós, não existe nenhum trabalho, nenhum trabalho é onipotente, onipresente, né? Mas, algumas referências clássicas têm que aparecer, por exemplo, o Zimmel, quando você está falando da unidade versus o antagonismo, né? Quem caiu? Bom, alguém caímos. Está me ouvindo? Então, o Zimmel não pode ficar de fora porque ele discute, basicamente, os motivos e os caminhos que os movimentos tomam a partir dessa união em torno de uma causa, não é? É uma causa superidentitária que vão buscar o caminho e na hora que essa questão se resolve, como é que isso fica? Então, o Zimmel é muito fundamental. E também o Weber, quando o Weber discute, até peguei aqui meu textinho do Weber, tipologia da ação social, e aí? Você está mudo, Calan? Parou na tipologia da ação social, daí cortou. Isso, isso. Então, o Weber propõe dois modelos mais arcaicos, tipos mais arcaicos e dois tipos mais, aí sim, modernos. então ele fala que primeiro tem um tipo de ação tradicional que é arraigado, é determinado por costume, clã, propriedade de terra, etc. Depois tem o costume, tem o tipo, a tipologia da ação que é afetiva, que é... que é afetiva, que é afetiva. Então, entende você está ação que o comunista está o todo está cego e Legenda Adriana Zanotto E aí, voltamos? Bom, se acontecer novamente, eu vou tentar ligar na rede do celular. Não sei se é aqui ou se é aí. Enfim, então, aí o Weber passa dessa questão da solidariedade por ódio, afeto, por aí vai, que é o que a gente está vendo agora, um modo arcaico de ação social, ele passa para uma ação social que ele chama de racional valorativa, que considera resultados, então é uma ação consciente, mas é uma ação recheada de valores éticos, estéticos. Então, essa ação, eu acho que ela é exatamente a solidariedade reflexiva. Eu não consegui entender, eu não li a Jodi Dina, mas pelo que eu entendi, é Weber. E aí, depois, ele fala que existe uma outra ação mais, digamos, até contemporânea, eu ousaria dizer, que é a ação instrumental determinada por expectativas, ou seja, é pragmática. E eu acho que essa seria a que define grupos de interesse na literatura da ciência política, literatura da teoria política. Então, daí já já eu recupero por que Zimmel e por que Weber, nessas condições que eu acabei de citar. Então, esses são os autores que eu senti falta. E dois autores que eu acho que o Anja deve estar entendendo onde eu vou chegar. Dois autores que eu achei que complicaram a sua vida ao invés de simplificar foram o Chad Killian. Primeiro porque o livro que você se debruça mais é um livro de 1995, sobre espaço público. Então, de lá para cá, a gente andou bastante. E também eu tive particularmente problemas com o Killian, porque eu achei que ele, de certa forma, casa a Hannah Arendt com o Huygen Habermas, sendo que a Arendt não é reducionista, ela não. O Habermas, eu já faço crítica a ele desde 90, porque ele reduz finalmente a coisa toda à teoria da ação comunicativa, que, como disse o Alan Turen, é uma bobagem. E a Arendt não fecha esse ciclo, ela não é reducionista. Então, não dá para casar os dois como se eles fizessem argumentos parecidos. Essa questão que Cauã gostou muito, de deixar aberto o conflito como forma de dinâmica relacional do espaço, a Doreen Messi já faz. Então, não precisa do Killian. No entanto, ele cria uma categoria contextual de habitante versus visitante versus estrangeiro que eu acho que fixa, ao invés de deixar dinâmico. Sim, claro que as coisas são contextuais, mas não necessariamente contextuais nesses termos, porque a gente que vive muito espaço público percebe que esses papéis não são fixos. Aquele cara que, nesse momento, é habitante, daí a pouco ele é estrangeiro, dependendo da ocupação que ocorre naquele território, naquele espaço público. Então, isso também é contextual, mas também é completamente dinâmico. Então, acho que a Young, quando fala dos fechamentos, das fronteiras, e mais ainda a Fenstein, Susan Fenstein, juntamente, em certo grau, com o Pira Marquise, o filho, Marquise Filho, elas resolvem muito bem essa questão do que é o dinâmico, o que é enclausuramento, o que é fronteira, o que é botar o outro para fora, de formas dinâmicas, inclusive. E acho que até o Gustavros reconhece que elas fazem isso bem quando ele fala do autoenclausuramento do comum, que você mesmo cita. então, eu acho que a partir dele, você se propôs a analisar muito a questão de publicização versus privatização, tem hora que você fala que é um dos objetivos, sendo que, na verdade, essa coisa da privatização versus publicização nem são uma questão fundamental para o comum. Ao contrário, o comum sai dessa dicotomia. Ele fala, não. Inclusive, a comunalidade se dá em espaços legalmente privados e em espaços legalmente públicos. essa dicotomia, o comum foge dela. E também não acho que seja uma distinção tão evidente assim, embora no papel seja, se você pegar qualquer favela, já foi para o buraco essa distinção. Então, assim, já falei. Então, para mim, os espaços públicos não têm que ser categorizados entre público e privado, entre fechado e aberto, nem entre institucionalizado ou não institucionalizado. Se você pensar que, como esfera pública, é processo e o processo é instituição, destituição e instituição, como postulam o RAR e o NEGRI. Então, tem horas que você fala do espaço institucionalizado quase como o espaço cooptado pelas instâncias legalmente instituídas. Então, eu acho que vale a pena você rever. Até porque o contexto o texto textual passa, obviamente, pelo simbólico. E o simbólico é dinâmico, é fenomenológico, é mais que fenomenológico, é afeto no sentido espinosiano, que é exatamente o que você postula. Então, o que você postula no final das contas, eu estou absolutamente de acordo e acho maravilhoso. Eu só acho que utilizar esse autor empacou um pouco a sua evolução rumo ao que você quer dizer. entendeu? E a Joridin, da mesma forma, no momento em que o próprio Weber, muito antes, fala dessas desses tipos de ação de uma maneira, inclusive, mais rica. Então, eu acho que seria interessante você refletir se você quer mesmo dar essa atenção, botar esse foco nesses autores, ou se talvez seja melhor você partir para um segundo momento seu de reflexão, deixando eles como referências mais laterais e se aprofundando mais e em referências mais, mas talvez até clássicas. Por fim, eu quero fazer agora advogado do diabo, um pouco baseada, também senti um pouco o que a Flávia chamou de temporalidades verticais. Você acha, e aí pergunto, você vê essas temporalidades verticais ditando as temporalidades atuais e as próximas, futuro, o devir, quando você fala da ação social, aquilo que se abraça, o tipo de ação social, ela já geraria em por si um prognóstico? Quando você fala dos canteiros que foram divididos e aquilo, não tem nada de comunalidade, aquilo gera um descuido, gera ausência de comunalidade, isso tudo já está quase que ditando uma coisa, como é a saída disso? Como é que você vê? Então, botando mais em termos da bibliografia própria, a gente tem, por um lado, essa imensa vontade, essa imensa crença do tópico realizável, do Le Féreau, e aí, por outro lado, você tem a maldição do Mancourt Olson relativo aos grupos de interesse, e aí, entre os três que você, das três redes, tem uma que é claramente grupo de interesse, tem uma que é claramente racional, valorativa, tem uma que é claramente caridosa, né? Então, uma coisa que você aplica aos grupos de interesse é esse fim, né? Quando você, aí tem o problema da unidade, do Zimmel, que você cita, aquele trabalho que a gente fez sobre Dandara em Belo Horizonte, quando você atinge a unidade, atinge a pauta comum, mesmo que ela não seja grupo de interesse, se desfaz um pouco o tecido da comunalidade, as dificuldades próprias de gestão e de administração, como é que você consegue ver essa questão do devir? Porque você traduz muito bem, voltando ao Stavros, como é que você compara os seus casos para disseminar e generalizar? Quer dizer, tem caminhos possíveis para a produção da identidade coletiva, essa identidade não moderna? Tem caminhos possíveis para a autogestão estendida? Tem caminhos possíveis para a cidade como comum diante de todos os percalços teóricos apontados e diante dessa tradução que você faz para a gente? A implicante falou. É super necessário também. Obrigado. Obrigada, Cauã, de toda forma, são pontos de reflexão, tá? Para você já pular lá na frente. Boa tarde. Dou sequência ou a gente vai, podemos, tá? Bom, então, boa tarde a todos e todas. Eu agradeço o convite, né, e sempre bom ler um trabalho com esse nível de desenvolvimento teórico, empírico, metodológico, de ver que a dissertação também está completamente implicada na prática espacial e na prática política do seu autor. Então, acho que isso é bem legal de perceber. Eu tive prazer de ter participado do momento da qualificação, acho que é um pouco mais de um ano, né, e o resultado, que já naquele momento era ótimo, considero hoje excelente, né, então, eu vou acabar retomando nesse momento de defesa pública muito daquilo que eu havia dito na qualificação, porque foram pontos que haviam me chamado a atenção e que vão me ajudar talvez a restabelecer um diálogo que já foi iniciado, né, e que agora eu vou buscar, quando for o caso, incorporar alguns novos elementos, né, também não pretendo fazer uma fala muito longa, né. Eu acho que, assim, o seu trabalho, assim, é um trabalho extremamente maduro, extremamente claro, consciente, do ponto de vista teórico-metodológico, né, como já foi falado, né, anteriormente, nas professoras. Os principais autores que você vai utilizar vão ser lidos, vão ser incorporados na sua argumentação de uma maneira muito cuidadosa, né, sem banalizá-los, pelo contrário, né, você articula e tensiona a elaboração teórica, conceitual desses autores com a sua, com a própria elaboração, com a sua própria elaboração, que é bastante ancorada, né, numa prática de pesquisa de campo como aquela que você realizou. Então, assim, um texto praticamente não apresenta erros, né, de formatação, de digitação, de escrita, né, então a gente percebe esse cuidado enorme, né. Por outro lado, por vezes, o seu texto, Cauã, ele, bom, que é bastante denso teoricamente, né, em termos de autores mobilizados, às vezes, ele resvala um pouco num caráter, talvez, um pouco hermético, né, ou pelo menos de muitas reverberações conceituais simultâneas, né, com isso, eu não quero dizer, eu não quero nem diminuir a enorme potência teórica do seu trabalho, né, apenas pensando até, às vezes, né, numa circulação, numa apropriação, né, do seu trabalho, né, pelo, enfim, né, de uma forma mais ampla, né, até para fora da universidade, enfim, nessa circulação social, nessa expansão, né, do, a exemplo dos lugares das práticas comuns, né, então, pensando nessa expansão do seu trabalho, talvez esse caráter, às vezes, mais eminentemente teórico, pode levantar algumas pequenas barreiras ou dificuldades, mas, de novo, eu não considero academicismo, né, ou nada do tipo, né, pelo contrário, né, o seu texto é profundo, né, como eu acho que é necessário que seja, mas é um texto claro, direto, bem escrito, e isso, inclusive, ajuda muito o seu leitor na compreensão dessa complexidade, né, que você está analisando do modo como você está analisando, né, como eu havia dito também na qualificação, a gente tem uma, acho que seu trabalho também contribui, inclusive, numa discussão metodológica bastante rica, né, sobre o próprio sentido do trabalho de campo na pesquisa, para pesquisa, né, como o uso de, né, da transdução, da ritmo análise, o debate com as etnografias, as observações participantes, etc., então, chama atenção muito positivamente esse caráter aberto da construção do seu pensamento junto com a pesquisa, né, ou seja, que se abre, propõe relações, propõe caminhos, possibilidades em várias frentes, né, tornando o texto bastante denso, é verdade, mas, sem perder, contudo, um eixo argumentativo, então, você possui um eixo argumentativo, né, claro, que é complexo, né, pela quantidade de reverberações, né, conceituais e de autores que você traz, mas eu acho que esse também é um caráter, né, agregativo, né, um caráter aberto do seu, né, do seu pensamento e da forma como você está expondo, né, o seu pensamento nesse registro escrito. Então, você articula vários debates, né, que são centrais, acho que, para a teoria social crítica, né, atual, o debate das ações coletivas, dos movimentos sociais, da produção da espacialidade, da escala, das escalas das ações, né, das formas de transformação só espacial, das formas utópicas, dos comuns, do espaço público, da cotidianidade, das diferenças, do debate sobre a questão alimentar, entre outros. Então, esse é um pouco do universo, né, e como as professoras colocaram, né, fica esse convite para que, né, as pessoas leiam, né, o seu trabalho e acho que é necessário para ter contato com essa riqueza, né, que aqui agora, no momento da defesa, a gente, enfim, acaba falando de algumas coisas só, tocando em alguns pontos. Então, acho que por meio da sua experiência, né, na participação, nas cozinhas comunitárias, né, você vai acionar e vai articular uma ampla bibliografia, né, que você faz de modo excelente e acho que você faz avançar a teorização conforme as implicações da sua pesquisa, né, então, como eu já havia notado antes, talvez, em alguma medida, exista um excesso de noções e conceitos, né, pelo menos de noções e conceitos que são chaves, né, para a sua investigação. Então, o trabalho de dialogo em múltiplas frentes, né, ele se abre bastante, isso não é ruim, né, acho que é uma qualidade, provoca um tipo de sensação de desdobramentos conceituais contínuos, né, lendo o seu trabalho eu fiquei com essa sensação de que os desdobramentos, porque é uma pesquisa viva, né, então, acho que isso é isso mesmo, né, e, por outro lado, costurar tudo isso, né, e não deixar muitas pontas soltas, né, que poderiam causar um certo baralhamento, né, então, costurar tudo isso, né, é algo difícil, mas você, do meu ponto de vista, é muito feliz em amarrar, em relacionar as muitas ideias e muitos conceitos, moldando um caminho, né, que é aberto, inconcluso, né, mas que tem uma direção clara, né, então, acho que é um pouco por aí que eu percebo, assim, né, esse movimento do pensamento, né, que você está construindo, né, na sua dissertação. Ainda mais ou menos nesse sentido, né, algo que eu gostaria de chamar atenção é para o fato que o seu texto é um texto que articula as partes, né, que faz dialogar os capítulos uns com os outros, né, quase como se um capítulo fosse ele próprio, um portal, né, cheio de porosidades, né, que se comunica muito bem com todos os outros, né, isso não é obra do acaso, né, eu acho que é um esforço, é muito trabalho que você teve sempre de retomar, avançar a sua argumentação e de ir incorporando aquilo que foi dito antes, né, como parte essencial e ao mesmo tempo já distinto do que está sendo dito, né, agora. Então, acho que esse movimento também é bem orquestrado, né, bem ritmado, né, para a gente fazer umas metáforas aí. Então, tendo em vista isso, acho que é isso, né, o trabalho excelentemente construído, né, e por mais que você traga o seu campo em todos os momentos, em todos os capítulos, né, de algum modo, acho que você poderia ter trazido mais ainda o campo, né, ou seja, ter explorado mais, não como um momento separado, né, acho que não assim, exatamente da forma como você fez, mas fazer energia mais o campo em primeiro plano, assim, né, então, e complementar com dados, por exemplo, né, você quase não usa dados, né, um pouco mais de fotos, mapa, né, enfim, algo que acho que quase não aparece em primeiro plano, ou eu acho que poderia aparecer mais, é esse universo e esses sujeitos que estão recebendo as marmitas e que estão se apropriando e integrando essa prática espacial comum, né, de algum modo, é, pareceu um pouco assim, que a potência da constituição de práticas diferenciais auto-organizadas se dá mais no plano de quem produz, prepara e distribui a comida, né, embora você deixe claro que essas práticas ressignificam, né, o espaço público. Então, não sei, essa dimensão mais de quem se alimenta também poderia talvez ser mais evidenciada, mais desenvolvida, um pouco mais, inclusive nas repercussões mais duradouras da mudança sócio-espacial cotidiana para essas pessoas, né, ou do que aquele momento, né, da distribuição da alimentação significa no cotidiano deles, né, então, pensando um pouco trazer isso, né. Também algo que eu, né, havia dito na qualificação, foi também já dito aqui, né, eu acho que são ótimos, assim, os atravessamentos, né, eles não só nos ajudam a, com uma aproximação empírica, né, eles são também esse momento em que a sua percepção, né, aflora mais na primeira, na coisa da primeira pessoa ali, né, ou seja, então, legal que você manteve esses momentos na versão final, né, acho que eles são muito ricos, eles não são pura exemplificação, eles são impressões que se exemplificam e que se articulam em vários planos, né, objetivo, subjetivo, teórico, prático, assim por diante, então, eu acho que eles iluminam, inclusive, outras dimensões do seu percurso de pesquisa, com tensionamentos, estranhamentos, revelações, insights, acometimentos, transportando, né, algo muito vivo do campo para o seu texto, então, eu achei, inclusive, né, um certo exercício de artesanato intelectual, esse momento aí, assim, de trazer isso, então, acho que foi legal. E aí, percebi que você incorporou em alguma medida, né, o debate da fome, achava importante isso, né, pois a prática espacial das cozinhas, comunitárias como um processo, como prática diferencial, né, na dimensão utópica, heterotópica, cotidiana, né, com a sua ritmicidade, enfim, essa prática espacial das cozinhas, né, também situa o debate da comida, da refeição, da comensalidade, numa sociedade como a brasileira, marcada historicamente pela fome, né, então, acho que a fome aponta um sentido importante, seja histórico, seja contemporâneo, né, do nosso neoliberalismo, né, autoritário, né, a fome aponta, né, a destituição da própria cotidianidade, no limite, pelos processos de exploração, opressão, expropriação capitalista, né, nesse sentido, eu diria o seguinte, que você foca bastante no novo, no insurgente, no disruptivo, nos resíduos, né, no possível, o que está perfeito, acho que foi essa a proposta, mas aquilo contra o qual esse disruptivo se opõe, né, fica um pouco, fica pouco desenvolvido, né, ou seja, o sentido exatamente hegemônico capitalista fica entrevisto, mas fica meio lateralizado, acho que isso foi uma opção nítida, está perfeita, né, mas, como leitor, seria bom ter indicações no seu texto, pelo menos de referência, sabe, que caminham na elucidação do hegemônico, ou seja, também do contexto político brasileiro e global antidemocrático, né, em relação aos múltiplos aspectos que você aborda, então, talvez, mais do que trazer todo esse plano, né, do hegemônico, né, ou seja, do contra o qual o disruptivo surge, né, acho que mais do que trazer tudo isso, seria talvez abrir alguns caminhos e dar algumas referências, que seja em rodapé, que seja de uma forma mais, mas que, tipo assim, dê alguns caminhos, parâmetros, né, para a gente entender isso, né, um pouco mais, então, acho que isso é importante, eu estava, acho que o Té já tinha dito, né, por exemplo, uma discussão que o próprio MST traz, o desmonte, né, do PAA, né, o Programa de Aquisição de Alimentos, o debate de Segurança Alimentar, Nutricional, Sobrania Alimentar, talvez pelo menos uma nota, né, acho que seria importante aparecer dessas coisas, né, enfim, pontos que eu destaco, que eu gostei, outros, né, o modo como você vai pensar a solidariedade de classe, né, ao pensar a prática espacial diferencial das cozinhas comunitárias, então, também o modo como você vai entender as implicações da prática sócio-espacial das cozinhas comunitárias como uma ação coletiva organizada, empreendida, né, por um ator ou por um sujeito coletivo, e o modo como você enxerga as diferenças entre as cozinhas, né, em que você participou e teve contato, né, acho que é bem interessante, é, o cruzamento entre o o artesanato intelectual, a teoria da implicação, análise institucional, achei muito bom também, muito bom o caminho percorrido entre utopia, né, cotidiano, práticas diferenciais, entender as cozinhas comunitárias como práticas diferenciais por meio do fazer comum, da ideia de espaços comuns emergentes, né, lugares e redes de práticas comuns, né, então, de modo geral, a ideia do comum é muito aderente, né, a problematização que você está realizando. Então, acho que algo que o seu trabalho traz, né, é que a cozinha tem essa dimensão criativa, né, esse espaço-tempo, né, que é um espaço-tempo apropriado, né, e o comer como essa necessidade radical, né, se realiza para além dessa satisfação fisiológica por nutrientes, né, a cozinha, né, tem essa dimensão criativa e coletiva, né, comum, isso, acho que é uma potência, né, em termos de experiência de politização, de resistência, né, de inventividade de outras formas, de racionalidade, de sociabilidade, de espacialidade no cotidiano, né, então, acho que é bem, bem, bem importante isso, né, eu acho que também assim, gosto muito, né, das suas referências e como você teste ali entre os principais autores ali, o Lefebvre, o Stavridis, a Dori Massey, né, acho que tem uma tem uma uma construção bem legal e também a estrutura dos capítulos, né, acho que está muito boa, né, você caminha pela discussão do espaço público, passa pela discussão das utopias, né, como uma espécie de mediação até para discutir o espaço comum, depois você traz noções importantes como produção do espaço, práticas diferenciais, né, vai trazendo a problematização entre o que foi trabalhado antes, né, e a questão da comida, da comensalidade, vai, vai explorando, né, as possibilidades metodológicas da ritmo análise, depois também você vai trazendo com um pouco mais de densidade a pesquisa, né, é, acho que é importante que você pense o espaço público, né, como espaço social, não, e aí, assim, é um espaço social dentro do capitalismo, né, um espaço cheio de vida, de brechas, né, é, mas acho que, assim, você se, algo que é interessante, você se afasta de uma absolutização ou de uma romantização do espaço público, né, assim também como algo que é fundamental evita essa negação absoluta, né, do mesmo espaço público, né, então, é, por outro lado, eu acho que talvez seja uma ponta ainda um pouco mais frágil do seu trabalho, né, acho que não pela discussão teórica, né, mas porque, de algum modo, esse espaço público talvez não tenha sido, do meu ponto de vista, retomado com a mesma potência e com a articulação com os espaços comuns, com a questão da diferença, da autogestão, então, o que tem a ver espaço público e diferença, espaço público e autogestão, né, enfim, então, acho que é, essa retomada, talvez, lá, né, no final do espaço público, talvez não tenha aparecido com tanta potência, enfim, pelo menos ficou um pouco para mim, assim, aí, enfim, reflexões, né, cozinha, fiquei muito pensando, assim, que cozinhar envolve, né, divisão do trabalho, né, implica numa discussão sobre classes, né, sobre categorias sociais também, né, você não vai ou não parece muito exatamente por aí de uma forma profunda, assim, né, cozinhar é trabalho, né, como atividade criativa, né, e acho que é isso que é a potência, então, como eu tinha dito, acho que na qualificação, um ato, né, um fazer, né, cozinhar de modo não capitalista, né, acho que é uma prática, assim, insurgente, né, porque estabelece o comum e a perspectiva do comum, sim, mas também porque, e aí eu acho que essa é uma dimensão que você não explora muito, né, porque esse cozinhar descapitalizadamente, ele reconecta, né, por meio da questão da comida, o reconhecimento do produto do trabalho, a comida, como um trabalho coletivo, comum, né, numa sociedade que é extremamente individualista e segregada e, enfim, e privatizada, né, em vários níveis, né, então, acho que tem essa dimensão também de, de entender o cozinhar como um trabalho, mas no sentido marxiano da atividade, dessa atividade que faz sentido, dessa atividade filosófica também e que a potência dela talvez seja um pouco por aí, né, ela reconecta esse reconhecimento, ou seja, no fundo, acho que isso também é um processo de desalienação, né, acho que o próprio Zé Raimundo, né, fala alguma coisa nesse sentido também, né, sobre práticas alimentares alienadas, não sei bem se é esse o termo, né, enfim, que ele usa, mas acho que vai pouco talvez por esse, por essa senda aí. Achei ótimo que você pensou no problema do fechamento das comunidades, dos fazeres comuns, né, identidades cerradas, assim, de como se coloca o desafio, né, da construção do comum e da expansão desse comum e de políticas da diferença no espaço urbano, né, em contextos como ocupações, cozinhas coletivas, né, e acho que sobre isso, né, o urbano, ele acho que traz, ele multiplica, né, e intensifica as contradições socioespaciais, né, então, em relação ao espaço-tempo cotidiano, ao paro-identidade de fica, ou seja, o espaço-tempo cotidiano no urbano, ele se coloca de uma forma, né, na metrópole, o par-identidade e diferença se coloca de uma forma, né, no espaço urbano, né, na cidade. O próprio estabelecimento possível de práticas do comum, né, que precisa ser entendidas, né, sua pesquisa contribui muito nesse entendimento. Então, acho que contradições como propriedade, apropriação, produção de espaço, natureza, são distintas no campo e na cidade, né, e o que a sua pesquisa mostra, né, também, acho que é uma das outras janelas aí, né, que ela abre, são possibilidades de trânsito entre práticas diferenciais no campo e na cidade, né, ou seja, nos espaços agrários do campo e também da cidade, né, porque tem as hortas e as agroflorestas, vão mostrar esses espaços agrários, inclusive na cidade, né, de certa forma, aos espaços públicos de uma metrópole como Curitiba, então, embora não seja algo que você tenha evidenciado, eu considero que a sua pesquisa também contribui muito para a compreensão da relação campo-cidade, e melhor ainda, né, na compreensão dessa relação a partir de processos e práticas sociospaciais insurgentes, diferenciais, como utopias experimentais, né, atravessando, conectando, né, esses mundos, né, do rural e do urbano. Então, acho que isso não aparece muito, assim, fica meio ali, mas eu acho que é uma potência enorme, assim, do seu trabalho, né, fazer essa, essa, trazer esse trânsito, né, rural-urbano por meio, né, das práticas diferenciais, né, enfim, e obviamente por meio, né, da questão das barmitas, da cozinha, enfim. Então, é, enfim, eu tinha anotado aqui algo, né, também sobre, mas aí fica, bom, eu vou dizer, né, que era a questão que eu falei até na qualificação, que acho que tem esse diálogo também na teoria lefebriana, da teoria dos momentos, né, com a ideia dos espaços insurgentes, diferenciais e tal, numa compreensão espaço-temporal, até com a ritmo-análise, né, então acho que, que é o que aparece ali, né, no segundo volume da crítica da vida cotidiana, né, o capítulo, né, teoria dos momentos, então ele vai aprofundar esse significado da importância da teoria dos momentos, né, e, ou seja, essa repetição, né, a constelação dos momentos, sobre a duração, sobre a memória, sobre o conteúdo, forma do momento, enfim, como ele define, né, a tentativa, ele define o momento como a tentativa, Lefebvre define, né, o momento como a tentativa de alcançar a realização total de uma possibilidade, né, nesse sentido, eu acho que tem uma relação com a ritmo-análise, né, acho que tem tudo a ver, não sei, não sou, não sou nenhum estudioso, assim, nem conheço muito, né, mas eu acho que talvez valha a pena, assim, pensar um pouco elos, diferenças, enfim, entre essa questão da teoria dos momentos e a ritmo-análise, né, momentos e ritmo, né, enfim, talvez ajude a gente a pensar, né, também é ótimo, assim, o modo como você trabalhou as ideias de porosidade, prática diferencial, portais, né, processos de negociação, contra espaços, né, então, enfim, eu tinha anotado aqui, mas eu não vou ler, tem um trechinho lá na página 85, que acho que você define bem essa questão da porosidade, né, também gostei da ideia de espaço social alimentar, né, que vai dialogar muito bem com as outras noções que você está trazendo, né, e eu acho que é isso, o trabalho também vai ajudar a gente a pensar essa apropriação, né, alimentar, então, mais que os simples fatos, né, de ingestão, né, de alimentos, consumo alimentar, né, o seu trabalho esclarece, eu acho, assim, os termos de uma apropriação possível, né, no sentido lefeguriano, né, por práticas diferenciais insurgentes, comuns, né, disso, né, de uma apropriação alimentar, né, ou seja, eu acho que dificilmente a gente conseguiria pensar uma prática diferencial, uma utopia concreta, sem apropriação, né, sem a negação daquilo que nega a apropriação, né, que é a propriedade, né, a lógica da propriedade, daí talvez aquele, aquela minha, aquela minha cobrança, né, talvez assim, ó, então vamos discutir um pouco da questão da propriedade, né, para discutir a apropriação, como é que eles estão lutando contra essa lógica da propriedade, né, ao se referir à alimentação, enfim, o que eu estava dizendo, né, enfim, acho que em relação à questão da ritmo-análise, né, acho que avançou, né, esse trabalho que contribui para pensar mesmo, assim, as práticas espaciais das cozinhas comunitárias, né, eu, 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 me parece, assim, né, que a ritmo-análise é um caminho potente para pensar exatamente essa complexidade, né, que se estabelece entre momentos, práticas comuns, apropriações no cotidiano, pensar um espaço-temporalidade da prática alimentar comum, as possibilidades diferenciais, né, que vão se colocando a partir, através dela, né, da ritmo-análise, mas eu não considero uma relação muito fácil, muito nítida, muito evidente, né, mas eu acho que você trouxe um, trouxe, né, esse diálogo, né, com o trabalho da Flávia, né, de outras pessoas, essa galera, né, como ela colocou, que está discutindo isso, e acho que você articula de modo interessante, né, essa análise rítmica com o seu objeto-estudo, e acho que isso aparece com potência na questão das redes, né, de lugares, nessa ideia, enfim, né, redes de lugares de práticas comuns, né, que são preparo, distribuição, produção, preparo, distribuição, acho que você faz ali talvez um ensaio, assim, daquilo que a Flávia colocou, né, de uma, talvez de uma outra possibilidade de identificação mesmo, né, dos momentos e dos ritmos, né, mas talvez isso ainda não esteja tão desenvolvido, né, e eu acho que bem legal a ideia de expansão do comum, né, eu gostei muito dessa questão, né, acho que isso é importante, talvez, assim, a relação entre ritmo, portal, relacionalidade do espaço, caráter coletivo e expansivo, né, das possibilidades diferenciais, acho que são contribuições muito importantes que vêm da sua pesquisa como exercício teórico e como uma dimensão experimental também, né, enfim, Cauã, eu acho que era um pouco isso, né, que eu queria dizer, dizer que eu gostei demais do seu trabalho, da seriedade, da profundidade, né, com as quais você trabalhou, tem trabalhado, né, a sua pesquisa e é preciso dizer também, né, contribui muito além do plano acadêmico, porque, como eu estava dizendo, né, na qualificação, a sua pesquisa é porosa, né, com o social, com o político, com o cotidiano vivido, né, com as contradições que você acolhe, são vividas por você, né, no momento da pandemia, enfim, nesse fazer a pesquisa e aprendendo junto, né, mas eu acho que você tem uma relação, você constrói algo muito rico, né, que é uma mediação da pesquisa para uma vida mais ampla ali, seja algo que contribui em múltiplas direções e dimensões, então, é isso, eu só queria agradecer, parabenizar também por possibilitar também esse momento, né, que é um momento de troca, né, e também uma, talvez um momento de uma prática comum, né, de aprendizado, talvez a defesa ainda tenha esse resíduo aí, né, que a gente possa explorar um pouco, tá bom? Então, agradeço, também agradeço a possibilidade de estar aqui com o Alessandro, com a Flávia, né, e com a Lúcia, tá? Obrigado. Isso aí. Bom, obrigado, gente, acho que eu tenho também que agradecer, né, as considerações, todas elas, a presença de vocês, e dizer que a partir dos comentários eu me sinto realizado, assim, né, no que eu quis com o trabalho, que era isso, né, fazer um trabalho que fosse pertinente cientificamente, mas ao mesmo tempo fosse capaz também, né, de explorar, né, para além dessa, dos muros da academia, né, e ser potente também, né, para fora. Eu acho que, bom, pela recíproca que eu recebi agora, eu acho que eu tive sucesso nessa, nessa intenção. Bom, então, comentar alguns comentários, né, da professora Flávia, assim, começando, pelo, pelo cyberpunk, né, foi uma, é, uma escolha ousada, eu acho, começar o trabalho por ali, assim, tinha, na verdade, foi um texto que eu escrevi, a princípio não era nem para dissertação, né, que eu estava pensando, né, sobre isso, virou outro artigo, inclusive, né, que eu publiquei, relacionando, né, a ideia de utopia abstrata, utopia concreta, né, com as obras situacionistas, né, do, do artista situacionista do Constan, né, enfim, e acabei aproveitando algumas coisas também, né, achei que seria legal porque botar na dissertação para também dar uma quebrada, mas de fato, né, colocando-se nesse sentido, né, que é o marco zero, me imaginando agora, né, pegando essa dissertação e lendo, assim, eu acho que ia causar uma estranheza, assim, se eu fosse pegar para ler, mas eu acho que essa estranheza no momento que eu escrevi também foi uma intenção, agora eu estou medindo para ver se realmente ela é pertinente ou não, né, mas me deixou pensando, professora, assim, sobre isso, ainda que eu reconheça, né, que é uma entrada interessante para o trabalho, né, porque a partir do cyberpunk trabalha essa ideia de utopia, né, como que as cidades ali, elas também contêm imaginários e como que a utopia bebeu muito, né, do imaginário urbano para construir suas histórias, suas narrativas, né, daí também, a professora falou sobre essa questão, né, das verticalidades históricas, né, e da horizontalidade das presenças. Tem uma, me deixou pensando, né, muito sobre, uma das coisas que eu trago, né, no trabalho, é essa compreensão, né, pegando Marmitas da Terra, por exemplo, né, que é um coletivo que surgiu, né, a partir desse núcleo local, né, do MST, teve seu, seu, seu embrião, ali na vigília Lula Livre, depois se transformou, no coletivo Marmitas da Terra, agregando várias outras pessoas, e a maioria das pessoas, elas não tinham contato com o MST, né, ou com, enfim, algum movimento de esquerda, algumas eram organizadas, outras não, mas a grande maioria eram pessoas, a princípio, independentes, que não, que tinham algum conhecimento do movimento, mas não tinham contato, né, e a partir do momento que elas, começou a se constituir, né, o Marmitas, assim, principalmente, eu acho que quando a gente começou a ir para o assentamento, foi um passo muito grande nesse sentido, foi se percebendo que aquele coletivo, ele estava se apropriando de uma história que não era só do nosso coletivo, mas é uma história de 30 anos de MST, 40 anos de MST, né, e que é 40 anos de experiências, né, colhidas, e que, apesar, né, de estarem relacionadas, digamos, a esse movimento que ele é internacional hoje, né, ele consegue ser passado para esses núcleos locais, né, então, eu acho que é muito significativo no caso do MST, também do MTST, né, que é parecido, como que esses núcleos locais, eles apresentam uma autonomia muito grande para praticar essas ações, mas isso não impede que tenha, que eles abracem, né, abarquem todos esses ganhos em termos de experiência, de metodologia, de modos de fazer, que está associado a essa história do movimento e a sua estrutura nacionalmente, e também, né, isso ajuda, né, a dar uma potência, né, para o local. Agora, no caso da gastromotiva, né, que também ocorre um movimento parecido, né, é uma instituição nacional que funciona a partir dos núcleos locais, no entanto, a estrutura, né, que ela propõe, dos projetos, ela é a mesma estrutura em todos os lugares, né, e isso faz com que esses núcleos locais, eles fiquem engessados em relação a essa verticalidade que se impõe, e, consequentemente, faz com que existam algumas limitações para a expansão do comum dentro do local, dentro do horizontal, né, então, eu acho que é interessante, né, ver tanto é o projeto, né, do MST, das Vermintas da Terra, que é um, surgiu aqui em Curitiba, né, como um dos principais, quanto ao projeto do MST, que, enfim, se dá em vários outros lugares, né, e aqui é uma das cozinhas comunitárias, solidárias do MST, foi inaugurada ali na ocupação Maria de Franco, né, Então, esses dois projetos, eles funcionam de outra maneira, né, onde essa relação entre o vertical e o horizontal, ela produz, é mais produtiva. E isso também, eu acho que liga, né, com uma coisa que, com a provocação que a Lúcia fez, que é de como, né, entender esse processo, enfim, como compreender esses encontros, né, dessas duas lógicas, né, em termos de continuidade do devir, né, e no caso, assim, né, que a gente está pensando dessa luta comum, né, da manutenção dos fazeres comuns da expansão, né, do subenúcio. E daí, eu, sei lá, um dos exemplos, né, que eu indiquei no trabalho, que eu acho que merece uma atenção sobre isso, é a ocupação Nova Esperança, que ela fica em Campo Magro, e ela é um dos lugares onde é realizada a distribuição de marmitas nas quarta-feiras, e também se ampliou, né, também para uma outra cozinha lá, que, enfim, funciona internamente para a ocupação. E essa ocupação, ela se originou, né, no início da pandemia, em 2020, e hoje ela conta com mais de 1.200 famílias que estão lá morando, né, e nesse processo, né, de habitar aquele lugar, construíram diversas maneiras de instituições, né, organizativas, autogestionadas, e hoje eles têm padaria comunitária, cozinha, cooperativa de reciclagem, escola, enfim, uma escola para contraturnos, né, laboratório de informática, biblioteca, espaço cultural, uma infinidade de coisas, fossa natural em todas as casas, coleta de lixo, tudo isso, né, é resultado da organização deles. E daí, quarta-feira passada, eu estava numa palestra, né, numa mesa, daqui do, organizado pelo Observatório das Metrópoles, e uma das lideranças, né, da ocupação lá do Nova Esperança, não mora lá, mas, mora em outra ocupação, mas, participou muito do processo, né, era da mesa, e eu perguntei exatamente isso para ele, né, referenciando, inclusive, o artigo da Dandara, né, de como que, depois de ganhar o papel, né, como manter a luta em comum, a luta, né, em movimento. E o que ele me falou é que eles perceberam, mediante a prática Nova Esperança, que uma coisa muito grande é você não limitar a luta à propriedade, né, a ideia da propriedade, mas transformar o motivo, né, o motor da luta para a produção de uma vida cotidiana diferente do que a gente tem dentro da cidade capitalista, né. Eu acho que esse é, é o quando a utopia abstrata entra na prática, né, quando você percebe que é possível produzir, perdão, quando a utopia concreta entra na prática, né, é experimental, e é experienciada. Então, quando você percebe que é possível produzir uma outra vida diferente dessa. E isso é fundamental nas palavras dele mesmo, mas eu acho que é um encontro com o meu trabalho também, que eu percebi as espacialidades que surgem a partir disso, os espaços comuns que existem dentro da ocupação são fundamentais para manter o processo adiante, né, para manter essa organização. E lá ele citou, né, todos os espaços coletivos que eles têm, assim, né, e como que eles são importantes. Claro, não é perfeito, né, não é todo mundo que participa, não é todo mundo que... Mas dentro das 1.200 famílias que têm experienciado isso e formado, é uma utopia experimental acontecendo, assim, né, lá. Eu acho que é um caso muito interessante para a gente pensar isso, assim, como superar, né, esse fechamento do comum ou o seu esmorecimento, né, por conta da propriedade. Bom, daí o professor Danilo, né, deixa eu ver aqui. Falou, né, que, embora, né, tenha muitas aberturas, muitas camadas, né, acho que a Apareceu vai falar de todo mundo, né, talvez tenha faltado trazer o campo como primeiro plano em alguns momentos, de fato. Eu acho que isso tem a ver também com um pouco da limitação do momento pandêmico, né, não querendo me justificar, mas também, né, teve uma dificuldade em conseguir acompanhar, né, as cozinhas e depois a amplitude, né, algumas cozinhas que, enfim, apareceram como lugares no trabalho, eu não tive oportunidade de ir, né, e frequentar, mas eu acho que isso não, enfim, não prejudica, né, o resultado todo, mas, de fato, trago isso como uma autocrítica também, né, de ter precisado, talvez tenha surgido essa necessidade de trazer para primeiro plano a experiência empírica em alguns momentos, né, e também, né, nesse sentido de investigar quem está recebendo as marmitas, né, eu acho que foi também uma limitação do trabalho, de não olhar, você, a gente traz isso, né, através dessa experiência de ritmo analítica do corpo ali, mas não teve, né, no fato, por exemplo, um formulário, né, não foi aplicado nada nesse sentido de fazer um acompanhamento mais quantitativo até, né, desse público, e talvez isso fosse interessante de fato, assim, mas também fica aí como autocrítica, assim, né, e também com relação a definir melhor o que é o hegemônico, né, eu acho que, de fato, isso em alguns momentos o texto fica meio por cima, e esse, eu acho que pontuar com esses dados, as situações mais factuais, eu acho que ajudam a gente a realmente, né, nos localizar o que é, né, esse hegemônico, assim. Ah, daí também, né, acho que ele comentou, né, sobre a ideia do espaço público, né, e daí eu acho que vou retomar também um pouco do que a Lúcia tinha falado, né, dessa, de criticar o uso do Kilian, né, bom, Kilian, eu utilizo ele para conceituar, né, essa divisão espaço público-privado, porque ele faz uma coisa que eu achei muito interessante, né, e pertinente para o trabalho, que é tirar, né, o espaço público-privado de sua característica enquanto propriedade, né, ou somente enquanto um atributo físico, né, mas ele entende essas situações enquanto relações de poder, né, então o que ele limita aqui que é público-privado são diferentes relações de poder, mas, de fato, quando ele define, né, visitantes, estrangeiros, né, e moradores, né, isso é uma fixação, né, mas que ele mesmo aponta que é dinâmica, assim, né, mas, de fato, ela fixa um pouco nessas categorias, tanto que eu acabo nem recuperando muitas categorias no restante do texto, né, elas ficam ali naquela parte, né, da discussão sobre o espaço público. E, bom, talvez seja interessante, né, usar esse conceito de espaço público-urbano mesmo, né, para diferenciar o que é a esfera pública e o que é espaço público, acho que talvez isso fique no texto um pouco misturado, de fato, e, no final, né, que eu trago mais, assim, o espaço público, depois de fazer, né, a crítica, né, e propor o espaço comum, né, como esse modelo possível de ter essas relações, retomo, né, a importância do espaço público-político, né, no final do texto, quando eu falo, por exemplo, sobre a audiência pública do Mesa Solidária, né, e também sobre sobre a ideia, né, quando a gente associa, né, espaço público com a ideia de política proposta pelo Rancière, né, que não é uma, não é somente, né, a política, ou melhor, né, não é a política institucionalizada, a política que acontece, né, nas câmaras e audiências públicas, mas, sobretudo, é quando esse espaço, ele é reapropriado, né, pelos excluídos dessa discussão, né, dentro da esfera pública privilegiada, digamos assim, né, então a política, ela ocorre nesse outro sentido e, enfim, se a gente pensa o espaço público também, essa esfera pública, né, como uma esfera política, através desse olhar do Rancière, a gente percebe que também as cozinhas movimentam, né, que esse espaço, que espaço público existe, né, não somente na hora da entrega, mas também na hora de feitura das comidas, né, e eu acho que talvez essa diferenciação, essa mistura dos dois temas tenha colaborado para não ficar tão evidente esse ponto, assim, no trabalho. Deixa eu ver... Ah, e daí, por último, acho que queria comentar essa coisa, né, que o Danilo colocou, né, sobre o cozinhar, o sentido, né, do cozinhar fora do capitalismo, que, enfim, é uma apropriação, né, do cozinhar enquanto valor de uso e não quanto valor de troca, né, e o valor de uso que não é só o uso físico, né, mas também o uso de todas essas, enfim, as qualidades que, né, que o espaço de comercialidade nos causam, né, fora o aparato nutricional, né, o ganho nutricional que a gente tem. E daí eu trabalhei, né, um pouco nesses momentos de cozinhar, né, dos momentos de preparo, através de três momentos, né, o momento de pré-preparo, né, de alimentos, processamento, o momento de montagem e o momento de... é, o momento de cozimento e o momento de montagem das marmitas, né. E o momento de montagem é muito interessante, né, porque é nesse período, nesse momento do texto que eu trabalho a ideia de adestramento, né, proposta pelo Lefebvre na ritmo análise e ele propõe adestramento, né, como essa... realmente um controle, né, que é imposto pelos ritmos dominantes dentro do nosso corpo que a gente é treinado por esses ritmos e acaba tendo gestos, né, ações que a gente nem sabe, né, que foi adestrado e acaba reproduzindo isso. E teve uma aula que foi, inclusive, da professora Lúcia, com a participação da professora Flávia, que eu perguntei pra ela, né, um pouco sobre essa relação do adestramento e ela propõe, né, uma... combinar o adestramento com uma contradição dialética, né, que é a ideia da dança. E isso, nossa, pareceu muito pertinente pra entender essa hora das montagens das marmitas, né, como um ritmo que ele vai se consolidando a partir da prática, né, e virando quase que uma dança mesmo das pessoas ali pra conseguir fazer 1.500 marmitas em três horas, assim, né. E isso é extremamente desalienizante, né, então, entendendo, né, o adestramento enquanto um processo alienante, né, você entende a dança que é proposta ali nesses espaços comuns enquanto processo desalienador. Então, é bem interessante isso também. E eu acho que é isso, meus comentários. Se eu esqueci de alguma coisa também, vocês podem puxar a orelha e chamar a atenção. Eu acho que dá pra colocar todo mundo na tela, de repente, Mário? Pronto, agora sou eu que estou aqui no lugar do Cauã. Respondido, gente? Quero ir retomar. A Lúcia quer falar. Só quero dizer que eu esqueci de parabenizar o Cauã, além de, como muito electual, como ser político. ouviu o Cauã? Ouvi, obrigado. Tudo bem, Flávio e Danilo? Perfeito. Queria fazer comentário sobre o momento e recuperar um pouco o processo do Cauã. Dizer que a banca foi muito boa. Os comentários foram muito enriquecedores, pertinentes, provocativos. Acho que em várias dimensões, na dimensão geográfica, na dimensão urbanística, do planejamento urbano, do arquiteto no urbanismo. Dizer que os comentários foram muito atentos ao trabalho do Cauã. É um trabalho que acho que merece esse momento, pelo processo que ele construiu. Acho que foi muito bom escutar também o Danilo e a Lúcia recuperarem momentos da qualificação para que fique registrado que não foi um processo construído artificialmente, foi sendo um fazimento em processo, demorado, e, eu diria assim, até curtido, porque o Cauã se embrenhou nessa pesquisa de uma maneira que a gente tem que louvar. Então, partindo desse momento de agradecimento, a leitura atenta de vocês e as considerações muito pertinentes, falar um pouquinho desse moço, desse menino que vocês já chamaram de intelectual de estofo, que eu estou de plenamente acordo, que é, assim, uma satisfação muito grande quando a gente abriga, né? recebe, acolhe e a conhece e encontra uma pessoa que realmente, assim, ela está, vamos dizer assim, pronta, né? É um intelectual mesmo que vem e que não... e traz um debate muito horizontal com a gente, até, assim, eu cansava de escrever nas vezes que eu tentava contribuir com o trabalho dele, falei, aprendi muito com essa sessão, aprendi muito com esse caminho, gostei bastante do que está escrito. Então, assim, foi uma conversa bastante, eu diria assim, uma atribuição bastante fácil de orientação. Ele estava pronto já, né? Acho que na qualificação ficou muito claro isso, que já tinha material para estar passando para a próxima fase e ele não se conteve. Ele avançou, fez mais dois capítulos que são muito interessantes, né? Que fazem um conjunto bem intrigante de um trabalho para a dissertação. Então, com essa fala bem rápida minha do teu processo, te dar os parabéns, né? Acho que você tem um caminho, eu vejo um caminho muito bonito pela frente. Acho que ele já está um pouco desenhado, né? Me parece. Isso é legal de ver porque a academia, a escola pública, ela precisa de pessoas, como vocês relataram, acho que as três falam, de pessoas engajadas, não só teoricamente, mas politicamente, praticamente, né? Colocando, embrenhando essas dimensões da vida em seus trabalhos, de modo até não artificial, né? E, por fim, acho que é um pouco relatado com isso, né? dizer que ele foi muito feliz diante de um cenário muito adverso, né? A pandemia mudou os planos dele, ele tinha se esforçado muito para produzir um projeto de pesquisa para entrar no programa, era um projeto que estava bem construído e ele teve a perspicácia, a paciência e a decência de entender que aquele projeto não seria mais concebível por forças externas e ele teve um esforço enorme de, dentro do programa, construir um novo projeto de pesquisa, avançar e estar preparado já na qualificação, né? Então, não é um fato simplório, não é uma coisa fácil de ser feita e ele fez com um louvor, né? Então, a gente tem que registrar isso também para que fique, né? Em nossas consciências que é possível, né? Um esforço, ele... Além de ter uma pessoa que já é preparada, tem um esforço e que isso chega ao final, não foi fácil, a gente acompanha, né? Sabe que não foi fácil, mas que chegam ao final de uma forma louvável, com uma defesa muito bela, com uma agressão também bem coerente, né? Então, queria só registrar esse fato, porque acredito que isso é importante no momento que a gente, assim, ainda está nesse sai e não sai da pandemia, né? A gente está aqui uns com máscara, outros sem máscara, aí a gente põe máscara e tira a máscara, então a gente ainda vive esse momento. Agora, então, a gente vai pedir, eu vou conversar com a banca e a gente vai encerrar a sessão por aqui e vai encerrar também a sessão pública, o pessoal que está dando suporte vai... A gente volta daqui a pouco para falar o resultado. Tudo bem? Obrigado. Obrigado. Obrigado.